Pelo menos 16 criminosos atacaram um carro forte na noite de ontem na rodovia Cândido Portinari, entre as cidades de Batatais e Restinga, no interior de São Paulo, próximo à cidade de Ribeirão Prito. Houve troca de tiros e cinco pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite de ontem. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os criminosos renderam o motorista de um caminhão e exigiram que o veículo interditasse a pista. Um carro forte de propriedade da Protege, empresa especializada em logística de valores, foi abordado em seguida e houve perseguição e troca de tiros. Um vigilante foi baleado e outras duas pessoas que também estavam no veículo foram atingidas por estilhaços. O motorista não teve ferimentos. Munições calibre .50 e .556 foram encontradas no local. A pista foi bloqueada nos dois sentidos para o trabalho da polícia e o fluxo de veículos foi transferido para uma foto alternativa pela rodovia Ayanguera. Os criminosos conseguiram fugir e até o momento ninguém foi preso. Há informação de que parte deles seguiu em direção à patrocínio faulista. A polícia fez seco em cidades das regiões de Ribeirão Preto e também de Franca. Durante a fuga dos criminosos, um funcionário de uma usina próximo ao local foi baneado na perna e socorrido em estado grave. Um policial do Batalhão de Ações Especiais de Polícia também foi baneado. A polícia militar não soube dizer se os criminosos conseguiram levar algum valor do cofre do veículo. Até a próxima! E aí